Vamos para aquele mercado da bola de respeito, rapaziada, eu sou o Brown e você me segue que tem futebol todos os dias aqui no nosso perfil e as atualizações não param agora que o mercado voltou com tudo, principalmente no futebol brasileiro. Luciano interessa ao Santos, mas o São Paulo parece que não tem muito interesse em negociar. E o Lucas Barbosa, rapaziada, ele vai ser aproveitado pelo Santos, jogou muita bola nessa Série A pelo Juventude e foi fundamental para o time gaúcho conseguir ficar na primeira divisão. A gente tem também a barca do Atlético Paranense que não vai conseguir manter o seu orçamento lá no teto, principalmente com os gringos Mastriani, Canóbio, Tomás Coedio. E aí, rapaziada, algum deles cabe no seu time? Arboleda vai seguir no São Paulo ou vai para o Cruzeiro que está interessado nele? E o Facundo Torres, vai jogar na equipe do Palmeiras? John Kennedy está de malas prontas para jogar na equipe do Pachuca do México, que inclusive vai ser o adversário do Botafogo nesta quarta-feira. Pode ser um empréstimo de uma temporada e o valor, a transação, dependendo, com o passe fixado, pode ser de 6 milhões de dólares, chegando a 38 milhões de reais depois de uma temporada completa. De fato, não parece mais existir muito clima para John Kennedy no Fluminense, ele que foi o herói da Libertadores do ano passado. O Palmeiras quer a contratação de Arce, atacante equatoriano da equipe da LDU. O clube equatoriano e o time brasileiro ainda não entraram em um denominador comum pelo jogador. Lázaro pode deixar a equipe do Palmeiras. Chegou do Almeiria da Espanha, ele que foi revelado há alguns anos pelo Flamengo, tinha-se muita expectativa no jogador, acabou não atendendo. E eu te pergunto, cabe no seu time? A equipe do Itabirito. Tem ele, Jô, como seu novo reforço para a disputa do Campeonato Mineiro. Outro jogador da mesma equipe de Minas Gerais é Luan, centroavante. O lateral direito, Jamal Lewis, está de saída do São Paulo depois de lesão. Ele deve continuar o seu tratamento da lesão no joelho no Newcastle, o clube que detém o seu passe. Ele estava emprestado desde o meio do ano ao tricolor. Ele é da Irlanda do Norte. Bitello publicou essa imagem nas suas redes sociais, indo para o Rio de Janeiro, chegando no Rio de Janeiro, seja para férias ou, quem sabe, para negociar, por exemplo, com o Botafogo, que está concentrado no Catar para a disputa do Intercontinental, mas já avisa novos jogadores para a próxima temporada com uma galera que vai sair, principalmente no meio campo. Romero está em fim de contrato, Eduardo também deve sair, entre outros jogadores que podem ser negociados, como a Almada. Bitello foi muito bem no Grêmio há alguns anos e estava no Dinamo Moscou. Está, né? Pertence ao Dinamo Moscou da Rússia. O Democrata anunciou o Bernardo, lembra dele, ex-Vasco da Gama, como seu reforço para 2025. Fernandinho, volante, pode não ficar no Atlético Paranaense para a disputa da Série B do ano que vem. E aí eu te pergunto, cabe no seu time? Apesar de ter sido rebaixado, o Fernandinho joga demais. E o meio campista Romulo, que foi negociado do Novo Horizontino para o Palmeiras, né, no meio do ano, depois de muito bem no Campeonato Paulista e na Série B do ano passado, não teve espaço e pode jogar no Ceará no ano que vem. Roger Guedes foi abordado por um pequeno torcedor do Botafogo lá no Catar. E ele falou, né? E aí, vai jogar no Botafogo? Um dia, quem sabe, ele estava no mesmo hotel dos jogadores do Botafogo, lá em Dorre. Ele é jogador do Al-Hayam. Mas quem sinaliza interesse pelo jogador é o Flamengo, rapaziada, que já teria aberto conversas com a equipe do Al-Hayam, que deve fechar a mão, né, evidentemente vai cobrar caro pelo jogador, que, assim, é bizarro. Em 42 jogos, o cara tem 36 gols. Marcelo Lomba renova o seu contrato com o Palmeiras. Romarinho, que interessava até pouco tempo clubes brasileiros, já está no futebol árabe há um tempo, é ídolo do Al-It-Had, acabou sendo pego no exame antidope. Ele segue jogando normalmente, mas pode ser suspenso em 2025. Lúcio Gonzalez foi oficialmente demitido do Atlético Paranaense, que já busca um novo treinador para o ano que vem. Junto dele, o diretor Paulo Altoori também foi desligado. E Luiz Castro pode não assumir nenhum time no início do ano de 2025 no Brasil. Santos e Atlético Mineiro estavam interessados, mas o treinador ainda tem vencimentos a receber do Alnacer e ainda vai passar um período sabático, de acordo com o Globo Esporte.